Com relação ao caso Vitória agora, o Júlio César foi a júri popular ontem, certo? Foi condenado a 34 anos de prisão e acusado de ter participado da morte desta menina. O julgamento acabou na noite desta segunda-feira. Uma reportagem nova e especial pra você. A movimentação foi grande na porta do Fórum de São Roque, no interior de São Paulo. Era pouco antes das 9 horas da manhã, quando as testemunhas começaram a chegar. Júlio César, o homem a ser julgado, entrou pela porta principal, algemado nos pés e nas mãos, e usando o uniforme da cadeia. O réu é acusado de participar da morte da menina Vitória Gabriele, de 12 anos, na cidade de Araçariguama. Ela estava andando de patins quando foi sequestrada e depois é encontrada morta numa mata em junho do ano passado. Todas as provas levam a autoria dele e dos Correios, o Bruno e a Maiara. A prova testemunha o Josnei, o exame de DNA e a confissão dele. Mas a acusação vai insistir na condenação dele. O advogado de defesa de Júlio quer provar que ele não participou da execução. Todas as confissões que ele deu, em nenhum momento foi mencionado por ele, que ele estaria na cena do homicídio. Com relação ao sequestro, é uma questão que vai ser discutida em plenário, se o fato de ele ter pego a menina ou não configura o sequestro. Se entende a situação dele sem advogado na época, é importante ver isso também. A primeira testemunha a ser ouvida foi Josnei. Foi ele quem denunciou o caso à polícia. Ele falou por 20 minutos e confirmou a versão de que Júlio teria confessado o crime na época para ele. Quando chegou a vez de se explicar, Júlio exigiu que jornalistas e familiares de Vitória deixassem o plenário. Ele confessou que sequestrou a menina, mas negou participação na morte dela. Depois de 11 horas de todas as testemunhas serem ouvidas, 10 ao todo, e dos debates entre acusação e defesa, foi a vez da decisão do júri, formado por cinco mulheres e dois homens. Júlio César foi condenado a 34 anos de prisão por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. A defesa vai recorrer da sentença, mas enquanto isso, ele vai cumprir pena em regime fechado, na penitenciária de Tremembé. Graças a Deus, Deus fez a justiça, ele foi condenado.